5 segundos, 4, 3, 2, TBC debate no ar, opinião, não, sim, claro que não, não, é não, absurdo sim, debate, é muito grave, para com isso, respeito é bom, você não entendeu, polêmica, é verde amarelo, tem que ser vermelho, e tem que soltar, nunca, tem que ficar preso, convidados em busca do argumento perfeito, TBC debate, com Rafael Vasconcelos, toda terça, quarta e quinta, sete e meia da noite.